Tá vendo esse camarada que eu vou mostrando aí pra quem vai enxergando do nosso programa? Esse cara é tornozelado, viu? Ele usa uma tornozeleira eletrônica. Velho conhecido da polícia, bateu de frente com a força tática, tentou fugir e levou a pior. E o pessoal da força tática, o pessoal da PM foi pra cima e conseguiu quebrar o esquema do cara. Ele tá preso agora, a reportagem acaba de ficar pronta, pode disparar sem demora no nosso canhão de audiência. Esta equipe de força tática estava realizando o patrulhamento ali na região do Tancredo Neves. A informação que chegou dava conta de que dois indivíduos com camiseta de time e uma motobis estariam portando uma arma de fogo. Esta guarnição então foi atender esta solicitação e acabou se deparando com um indivíduo com as características que tentou fugir da abordagem policial. Por um breve momento passou pela cabecinha dele. Ele teve aquela brilhante ideia, falou não, eu vou obter êxito na minha fuga. E o camarada descobriu da pior forma possível que fugir da equipe de força tática não é uma opção. Quando você for abordado, você até tem as opções. Você pode se entregar na moral, você pode sentar no meio fio e chorar, você pode colocar a mão na cabeça, boca no chão. Agora fugir, jogador, não é uma opção. Ele tentou, não foi muito longe. Acontece que no meio do caminho ele caiu, caiu de moto, se espatifou, deu uma amassadinha na lataria. Nada disso impediu que ele fosse trazido aqui para a central de flagrantes. Ele vai ter que se explicar. Sabe por quê? Com ele foi encontrado cerca de 100 gramas de análoga à maconha. Já caracteriza o tráfico de drogas. Caiu a casa, né? Como eu disse, a brilhante ideia. Ah, eu vou conseguir fugir. Conseguiu não. Está aqui no camburão da barca de força tática. E aí, jogador, vai ter que se explicar. Olha só, e o Danilo já está aqui à disposição da justiça. Foi o Danilo que teve a brilhante ideia de tentar fugir da equipe de força tática. Detalhe, Danilo já é tornozelado. Danilo tem sete passagens pela polícia, gente. E hoje, inteirou mais uma, né? Porque tentou fugir, Danilo. Para que isso, Danilo? Por que você foi tentar fugir lá, cara? A droga é tua, Danilo? Não tem nada para falar, não. Tem não, Danilo? Tem não. O que passou pela tua cabeça, cara, de tentar fugir da força tática? Não dá para fugir, Danilo. Foi uma loucura. Você sabe disso, né? Aí você caiu de moto, se machucou. E a força tática vai em cima, cara. Eles vão para pegar, não joga para perder. Você sabe disso, né, Danilo? Sei. O que foi o B.O. que você já está pagando? Eu sei que você está pagando, mas o que foi aí da tornozeleira, cara? Não, Doutor. Não tem nada para falar, não. É? Não tem, não. Agora, tentou fugir, gente. Está aí. Ele está meio assim, sem fôlego, porque correu, cara. Correu duro. Passou pela cabeça dele que ele ia ter, né? Como eu disse, obteu êxito na fuga. Mas o Danilo está aí, ó. Descobriu da pior forma possível. Fugir da força tática não é uma opção. Agora ele pode perder o benefício, viu, Danilo? Você pode perder o benefício. Você pode ficar preso agora, cara. Você sabe disso. Mas a ocorrência agora vai ser desenrolada aqui na central de flagrantes. E você, cidadão de bem, confie na polícia militar. Qualquer situação estranha, denuncie que a equipe de força tática vai em cima. E realmente, quando sai, né? Quando a barca sai para buscar bandido, realmente não volta vazia. Meu querido, esse vagabundo, ele tentou correr da polícia. Ele já usa a tornozeleira eletrônica. O pessoal da força tática falou, ó, encosta aí. Encosta aí. E ele tentou, né? Caiu na braquiara, correu da polícia. Ele deu uma volta no camburão mágico da força tática. Jairo, atendendo a pedidos, a dança do camburão. Se lascou, se lascou. Esse se lascou, viu? Ele ganhou uma passagem só de ida para a cadeia. Aaaaaah!